O Mado Batista vem de uma família muito humilde. Nasceu em uma fazenda de Divinópolis, Goiás, na época distrito de Catalão. Aos três meses, se mudou para a cidade de Itaporunga. A viagem foi feita de trem com toda a família e a mudança foi de carro de boi. Chegaram só 60 dias depois. Até os 14 anos, Amado e sua família eram agregados de um fazendeiro e trabalhavam na roça. Notavam de tudo, verduras, frutas e davam uma parte da colheita para os fazendeiros. Em troca, tinham uma casinha para morar. De ano em ano, ia na cidade. Amado tem 12 irmãos. Amado é o caçula dos homens. Perdeu seu pai em 1965. Nessa época, se mudou para a Goiânia. A vida na cidade grande foi difícil no começo. Amado trabalhava como faxineiro em uma loja de camisas, onde aprendeu a pregar botão. Coisa que não esquece até hoje. Depois, ele foi catador de papel de rua. Desde criança, Amado Batista sonhava em ter uma bicicleta. Sempre ficava olhando as pessoas na rua andando. Foi uma vontade tão grande de não poder ter uma, que hoje Amado tem 14 bicicletas. Quando morava em Goiânia, Amado Batista era muito satirizado pelas pessoas, porque não sabia falar direito. Também tinha morado apenas na roça. Realmente, era muito caipira. Desde pequeno, adorava música. Aos seis anos, ganhou uma gaita de um amigo do irmão e nunca mais parou de tocar. Aprendeu a tocar violão com 15 anos. Pegava o emprestado do seu irmão e tocava para as pessoas na cidade. Era fã de Roberto Carlos, dos cantores da Jovem Guarda e dos Beatles. Sempre sonhando com a música, enquanto trabalhava em sua livraria, juntou todo o dinheiro que tinha e montou uma loja de discos na estação rodoviária de Campinas, bairro de Goiânia, chamada RC7. Colocou seu irmão para tomar conta enquanto trabalhava na livraria. Com o dinheiro, comprava mais discos. Assim, sua loja foi crescendo e foi através dela que Amado conheceu vários artistas e pessoas importantes de gravadoras. Na época da ditadura militar, foi preso pela polícia federal e recolhido no batalhão do exército por conhecer pessoas que eram contra o governo. Ficou dois meses em reclusão. Foi a pior coisa que lhe passou na vida. Foi torturado. Não o deixavam dormir. Em 1975, gravou seu primeiro disco pela gravadora Chararão. Foi para São Paulo de Canona com Ari Gonçalves, que era famoso como cantor. Também usou o mesmo estúdio do Ari para gravar, mas não obteve sucesso com o disco. Nesse mesmo ano, conheceu Reginaldo Sodré, compuseram juntos a música Desisto. O sucesso não poderia haver de outro nome e Amado tinha certeza que iria dar certo. Daí, até conseguir gravar, foram vários obstáculos. O dono da gravadora Chararão não acreditava que Amado poderia fazer sucesso com aquela música. Afinal, o disco anterior foi um desastre. Mas, por intermédio de Isis, filha do dono da gravadora, Amado conseguiu gravar. Foi um estouro. Mais de 100 mil discos vendidos. O maior sucesso. Como o disco não tinha foto, ninguém sabia quem era realmente Amado. Ele, que continuava com sua loja, vendia os seus próprios discos e ninguém o reconhecia. Mas faziam filas enormes para comprar o disco. Depois do sucesso do primeiro disco, as gravadoras grandes começaram a procurar Amado Batista. Ele assinou o contrato de quatro anos com a Continental. Ganhou um prêmio de disco mais vendido do ano. A gravadora acreditava que o disco venderia apenas 100 mil cópias. Mas o novo disco, lançado em 78, chamado Sementes do Amor, com a música Amor Perfeito, vendeu um milhão de cópias. Faz 29 anos e essa música vende até hoje. Amado Batista viajou o Brasil inteiro fazendo divulgação. A partir daí, Amado passou a ser conhecido e ia sempre em programas de Chacrinha junto com grandes nomes como Roberto Carlos, Sidney Magal, Jerry Adriano, Diliard, Silvio Brito, Carlos Alexandre e outros. Ganhou cinco discos de platina, todos entregues por Chacrinha. Foi o grande apresentador que lhe entregou o disco de diamante, inventado na época para manejear Amado, que tinha vendido mais de um milhão de cópias. Amado Batista viajou o Brasil inteiro, A partir daí, Amado Carreira, A partir daí, Amado Carreiro, A CIDADE NO BRASIL